E aí gente, beleza? Joia, né? Então aí gente, vamos começar um vídeo aí, então terminando esse vídeo aí de última hora, né Léo? Porque terminando agora né, o fechamento da iniciação e o final do vídeo, que a gente tá terminando agora, mas foi muito tempo de trabalho aí, então vou estar mostrando para vocês o quê? Atualização aqui do Aero, tá? Do nosso Aero aí, projeto meu aí, então dá só a palinha para vocês verem aí, e você segue aí no vídeo aí para vocês verem como é que a gente chegou nesse resultado aí, tá? Tem muito a que fazer aqui ainda, mas 80% já tá pronto aí, agora é só refinamento mesmo, coisa pouca aí para a gente tá saindo dessa parte interna dele aqui para ir para o porta-malas para fazer uma parte do assoalho e é isso aí, é seguindo em frente e não parando igual ficou parado esse projeto por tantos anos aí. Tá bom gente? Então quem não tá sabendo de nada ainda, quem tá chegando aí agora, é um projeto meu, é um Aero 1964, tá? É um carro que tá comigo há 15 anos, aproximadamente 15 anos, tá? E ficou parado muito tempo aí, dentro da minha garagem, não ficou abandonado e nem resgatado, como tá todo mundo falando abandonado, resgatado, né? Não tem resgate, não tem nada disso, é um carro que foi comprado, é um carro que tava guardado e agora que eu achei a oportunidade de estar trazendo esse carro e a vida de volta, tá? E para quem tá chegando agora aí, temos outros vídeos dele, né Laurence? Uhum. Se quiser acompanhar o início lá, o que eu falei lá, e para quem já tá seguindo aí, bora aí para vocês verem aí o resultado aí, como é que a gente chegou nisso aí. Tá bom gente? Então vamos seguindo aí e logo logo tem mais dele aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então gente, mais uma boa parte aí pronta Então a gente concluiu aí As caixas de ar, os pés de coluna E aí colocamos aí as quatro bandejas E bastante coisinha a mais aí que a gente fez Viemos refazendo parte aqui Da parte superior aqui das longarinas Então é isso aí Tem muito o que fazer aqui ainda Mas já deu um gás aí Um negócio bem bacana Já deu uma mudada Já deu um gás pra continuar aí Então aqui Eu não me preocupei muito com esse meio aqui Tá vendo? Tem aqui um Alguma coisa pra melhorar aqui Tem o freio de mão ali Pra adaptar ainda Inclusive aqui Tá dando pra ver ali um podre aqui ainda Porque isso aqui É a viga do Banco original Tá vendo? Trilha parafusada aqui Tá vendo? Ele é parafusada aqui Só que isso aqui vai ser modificado Porque vai ser outro tipo de banco E essa travessa a gente vai trazer Ela até aqui Alinhada com essa Pra gente adaptar os bancos aqui Que eu vou colocar ali Vai ser bancos individuais Né? Então eu vou ter que modificar Então por isso que eu não mexi Nem limpei aqui Isso daqui é uma moldura aqui De chevette Que a gente vai adaptar aqui Pra colocar uma coifa Ainda tem essa vigia aqui Que eu tenho que pensar O que eu vou fazer Que isso daqui era uma tampa Que tinha pro motor original Aqui era uma vigia Que quando eu ia trocar a embreagem Aqui Dava pra acessar A capa seca aqui Com uma tampinha por cima Então eu tô na dúvida ainda Se eu faço pra parafusar Ou se eu soldo de vez também Eu acredito que eu vou fazer Uma chapa soldar Soldar direto Porque não vai ser necessário mais Porque a mecânica é outra Mas já dá pra ver Uma visão aí Bem interessante E bem melhor do que Quem viu no início aí Né? Quem viu no início Como é que tava Dá uma impressão Bem melhor agora Não só impressão Como ficou um negócio Bem Bem Bacana Bem feito aí Né? Dentro do tempo Que a gente tem aí Que foi sempre aí No É sempre né Nas horas águas Como eu disse Eu não posso ficar Tá de noite Tá de noite Então tem que iluminação Meio precária aqui Mas Acho que dá pra vocês verem aí Porque os projetos Da gente é sempre assim Gente Na hora que dá É no intervalo Que a gente não pode Mexer No Cronograma dos projetos Que estão aqui Né? Até porque eu ainda não tenho Esse luxo ainda Ainda não tenho essa Essa Como é que fala? Essa possibilidade ainda De estar trabalhando Só pra mim Mas é assim mesmo E a gente vai fazendo Melhor do que ficar parado Não ficou por tanto tempo Agora tá decidido A fazer mesmo E é assim Um pouco que mexe Já dá um gás E já dá uma Uma vontade de continuar Tá bom gente? Então é isso aí A gente deixou Deu pra ver As outras As outras imagens Aí né Durante o dia Que isso aí Foi durante o dia Então dá pra ver melhor A gente tá só finalizando Aqui Porque é a hora Que tá disponível Aqui pra gente falar Tá? Porque A gente foi se perdendo No trabalho aqui E acabou Chegando a tarde Aí a noite Aí E daqui a pouco Já tem que editar Vídeo né É Pra colocar vídeo Pra vocês amanhã Porque isso aqui É na sexta-feira Então Tem que editar No sábado E editar Né Hoje Peraí Hoje é Não Hoje é sexta Ah é Então você vai editar Hoje ainda Isso Hoje ainda A gente nunca tem Tem vídeo assim De step A gente sempre mostra O que faz na semana Aí E é assim Tá? A gente sempre edita De última hora aí E tá sempre fazendo o máximo Aí pra tá levando Um conteúdo legal Pra vocês aí Tá bom gente? Então vamos dando sequência aí O restante aí Tá andando Tá? Inclusive a gente tava mexendo ali Na boca de sapo agora Também Até agora mesmo Já mexemos no Dodge E tá aí gente Daqui a pouco A gente vai estar mostrando A gente tá gravando A gente tá gravando A gente tá gravando aí Daqui a pouco aí Daqui a pouco A gente vai mostrar Pra vocês aí Que a gente já começou ali A mexer no acabamento Ali do corcel já Deu alguma soldinha Pra fazer alguma coisa aí Mas A gente já entrou No nível de preparação De algumas partes dele aí Tá bom? Logo logo Né? Agora não Então vamos acumulando Um conteúdo aí Pra tá mostrando pra vocês Uma sequência legal aí Pra não ficar mostrando Muito pedacinho Pedacinho E não ficar fazendo sentido Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Gente E vamos seguindo aí Com esse Aeroíris Que ano que vem Ele vai pegar a estrada aí E vai rodar Do ano que vem Não passa Tá bom gente? Então Um grande abraço a todos Muito obrigado Por estar assistindo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo